No bairro Santa Rosa, a Praça do Pescador passa pelos últimos ajustes para o festejo que se inicia na noite de hoje. O evento gera grandes expectativas, não só para as juninas, mas também para os que vão ao local no intuito de lucrar. São vendedores ambulantes e os que ocupam a praça de alimentação montada pela organização oficial. E não para por aí. Comerciantes que ficam em torno do evento também investem em seus estabelecimentos. Isso porque uma coisa é certa. Quem não vem à Orla para ir ao festejo junino que acontece aqui durante a noite, com certeza passa por aqui para ir à Praia do Tucunaré durante o dia. Ou seja, o cliente vem. O lucro neste período é garantido. Inclusive, vai ter o arrastão hoje. Aguardo vocês. Já renovei todo o espaço, esperando os clientes e amigos. Na Orla, a Alessandra atua há cinco anos. Proprietária de um restaurante, ela vê os meses de junho e julho como os de maior movimento durante todo o ano. Com certeza. E também gera empregos, né? Para o povo de Marabá. Aumenta, né? A clientela e no caso, para não deixar desejar, realmente gera mais emprego. É junho. É o tradicional festejo junino. É a praia do Tucunaré. E a expectativa de aproveitar o clima da melhor forma possível. Movimentando a economia local. Neste período, todos lucram. Do comércio formal, como o de Alessandra, ao informal, como a barraquinha de Wellington. Minha barraca agora, o movimento está tudo ok. De sexta-sábado e domingo, o movimento é muito grande aqui. Graças a Deus. E está bom. E agora, dia 1º agora, é a abertura da praia. O movimento é muito grande, a correria. A expectativa é aumentar, então. Isso. A expectativa é aumentar e ganhar mais freguesia.